Inventada no Canadá no final dos anos 60, a câmera IMAX foi desenhada para projeções em cinemas especiais. Grandes e pesadas, as câmeras IMAX pesam cerca de 180 quilos. Elas funcionam como uma câmera de 35 milímetros, exceto que o filme, as lentes e os mecanismos internos são muito maiores. Cada quadro é 10 vezes maior do que o de um filme de 35 milímetros. O filme IMAX é projetado numa tela com a altura de um prédio de sete andares. A imagem é tão grande que ocupa todo o campo de visão do espectador. Os espectadores diante da tela vivem uma experiência que absorve sua visão periférica, que envolve completamente e que leva a lugares onde nunca se foi. A gigantesca câmera viajou a bordo do ônibus espacial. Ela filmou bombeiros do Kuwait que tentavam desesperadamente apagar os incêndios em campos de petróleo causados pelos iraquianos após a Guerra do Golfo. Ela já foi levada até ao fundo do mar, onde o tamanho do seu filme proporcionou uma experiência cinematográfica totalmente nova. O motivo pelo qual todos nós percebemos o mundo em total profundidade estéreo tridimensional é porque temos dois olhos e vemos entre dois pontos de vista ligeiramente distantes. Para recriar essa percepção para os espectadores de cinema, temos que fazer dois filmes totalmente separados. E esta câmera, na verdade, são duas com as lentes separadas pela mesma distância que a média dos olhos humanos. Essa câmera registra em dois filmes separados a visão de cada um dos olhos. O truque consiste em que o projetor, na verdade, roda os dois filmes em sequência rápida. Ele mostra a imagem do olho esquerdo e depois a do olho direito. Depois mostra a outra do olho esquerdo. E mais uma do olho direito. E quando faz isso, envia uma pulsação infravermelha que é captada pelos sensores dos óculos que você está usando. Quando a imagem do olho esquerdo está na tela, a lente esquerda se abre e a direita fecha. E quando a imagem do olho direito aparece, a lente direita abre e a esquerda fecha. E isso acontece muito, muito rápido. Cada olho, na verdade, abre e fecha 48 vezes por segundo, de forma que você não percebe o que está acontecendo. E o seu cérebro mistura as imagens e enxerga o mundo que criamos em profundidade estéreo, como era diante da câmera. Agora estão sendo feitos filmes IMAX em terceira dimensão para proporcionar às plateias aventuras ainda mais realistas. Seus primeiros filmes eram documentários de história natural, mas agora IMAX está chegando à ficção. L5 é um novo longa-metragem IMAX terceira dimensão cuja ação se passa numa cidade do futuro dentro de 100 anos. Câmeras em terceira dimensão usam o dobro da quantidade de filme das câmeras convencionais. Só se pode filmar 3 minutos antes de recarregar e são necessários 15 minutos para substituir os imensos cartuchos de filme. E o filme IMAX custa o dobro do filme comum de 35 milímetros. Para evitar repetições, os atores precisam estar perfeitamente ensaiados. Os motores que movimentam o filme pela câmera são tão barulhentos que não se pode gravar o som. As vozes dos atores são gravadas em separado e mixadas depois. Estamos de volta ao Jardim da Infância. Quando fazemos filmes para TV, por exemplo, fazemos de 15 a 30 tomadas por dia. Aqui, acho que hoje conseguimos 6 tomadas e ficamos muito satisfeitos. Em comparação com formatos menores, tem muitos detalhes e é muito trabalhoso. Não dá para enganar, não dá para esconder nada. E em terceira dimensão, todas as preocupações são, de certa forma, em dobro. Essa coisa é pesada, é barulhenta, é difícil de carregar, é uma câmera mimada, um bebezão. Mas seus resultados são inigualáveis. Esta câmera faz filmes, imagens, é isso aí. E ela fez com que eu me apaixonasse novamente pelo cinema. Até Arnold Schwarzenegger pode agora ser visto em terceira dimensão. Exterminador do Futuro 2 em terceira dimensão tem 12 minutos, mas cada segundo custou mais de 80 mil dólares. Foi o mais caro de todos os filmes. A câmera foi acoplada a um guindaste especial e filmou sequências de efeitos especiais como uma câmera comum, só que em terceira dimensão. Olha lá! O efeito sobre a plateia é assustadoramente real. Agora é possível levar os espectadores um passo além. Nos cinebrinquedos, imagens de alta qualidade são cuidadosamente coordenadas com movimentos das poltronas, levando o público a uma realidade virtual. Preparem-se! Suspeito que o primitivo Rio Valley em que vamos entrar é um lugar bastante perigoso. Este é o Brinquedo de Volta para o Futuro na Flórida, criado pelo guru dos efeitos especiais Doug Tramble. Minha primeira ideia para um cinebrinquedo ou para um brinquedo de simulação veio depois que experimentei um simulador de voo e achei a experiência fabulosa. E pareceu ser uma grande oportunidade de entretenimento. A diferença entre um filme interativo brinquedo e um filme comum é que você não só assiste, como entra nele. Surgiu a ideia de uma tela imensa hemisférica, muito além de um simulador. E nesse caso você está num veículo DeLorean, mas a tela é enorme e ocupa completamente a sua visão periférica. A plateia fica presa a um simulador que se move em sincronia com uma sequência de montanha russa filmada por câmeras em miniatura numa maquete. No filme comum, o campo de visão da câmera é razoavelmente estreito, mas quando você filma com lentes olho de peixe, enxerga tudo em ambos os lados, no teto, no palco, no chão. É um desafio saber onde colocar as luzes e como fazer um plano inclinado, como coordenar a câmera e o movimento do veículo. O movimento e o sofisticado sistema de som Surround Sound fazem a plateia sentir-se como se estivesse voando pela cena. Mas sem a câmera, nada disso seria possível. Nós batemos! O impacto entre os dois veículos nos levou de volta ao Instituto. A câmera nos levou a novos mundos. É impressionante pensar que em mais de 100 anos, essa supermáquina não mudou. A câmera nos levou a novos mundos.